Os Tavarões é brabo, porra. Nós é a bala que faltava na sua água. Putaria! É a putaria que eu sei que tu quer, é a putaria que eu sei que tu gosta. Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca. Cola a chota, cola a chota, cola a chota na minha piroca. Cola a chota, cola a chota, cola a chota na piroca. Cola a chota, cola a chota, cola a chota na minha piroca. Bem coladinha pertinho do pau, sua cerega piscando suave. Perto de som, bala, vinha safada, rica na buzei, tá no pau com vontade. Vai novinha que eu sei que tu gosta, vai novinha que eu sei que tu gosta. Ela quer se envolver com os cria Eita, que sapadinha Ela quer se envolver com os cria Eita, que sapadinha Deu perdido na mamãe Foi pro bar e com as colequinhas Quer se envolver com os cria Eita, que sapadinha Ela quer se envolver com os cria Eita, que sapadinha Deu perdido na mamãe Foi pro bar e com as colequinhas Deu perdido na mamãe Foi pro bar e com as colequinhas Putaria Gustavo hoje é brabo, pô Mas é a bala Tava na sala É putaria que eu sei que tu quer É putaria que eu sei que tu gosta Cola a chota, cola a chota Cola a chota na piroca Cola a chota, cola a chota Cola a chota na minha piroca Cola a chota, cola a chota Cola a chota na piroca Cola a chota, cola a chota Cola a chota na minha piroca Vem coladinha pertinho do pau Tua cerega piscando suave Eita, que sapadinha Ela quer se envolver com os cria Eita, que safadinha Deu perdido na mamãe Foi pro bar e com as coleguinha Quer se envolver com os cria Eita, que safadinha Quer se envolver com os cria Eita, que safadinha Deu perdido na mamãe Foi pro bar e com as coleguinha Deu perdido na mamãe Foi pro bar e com as coleguinha